O assunto agora é futebol. Fortaleza conquistou ontem à noite o bicampeonato estadual. E mais uma vez foi diante do maior rival, o Ceará. O objeto de desejo estava ali, todo protegido. Afinal, ela só iria para o alto depois dos últimos 90 minutos da decisão. O vovô tinha que propor o jogo, tanto é que Vina quase abre o placar aos 12 minutos. Os dois treinadores estavam tensos. Buscavam a todo momento alternativas para furar o bloqueio do adversário. Mas Neiguto Ferreira, muito menos Rogério Ceni, comemoraram no primeiro tempo. Para conseguir o título estadual, o Ceará precisava vencer por dois gols ou mais de diferença. Com a vantagem de dois resultados equivalentes, o Fortaleza tinha tranquilidade para segurar o jogo. Tanto é que no primeiro tempo, as duas melhores chances de gol foram do vovô. Aos 15, o travessão evitou o que seria o gol de Rafael Solves. Em seguida, quem evitou o gol foi Luiz Otávio. Não deixou que o passe de Romarinho chegasse ao David. O segundo tempo começou e com ele a insistência do Ceará em perder gols. Senna enviou uma oportunidade aos 9 minutos e colocou em campo Yuri Cesar, que logo em seguida cruzou para a lambança da defesa alvinegra e o gol que colou. Com este resultado, a missão do Ceará era ainda mais complicada. Tinha que fazer três gols de diferença. Para o negócio ficar ainda mais difícil, Leandro Carvalho foi expulso por reclamação. Aí não teve mais o que fazer, só comemorar e lamentar. Afinal, o futebol é assim. Chegou ao fim mais um campeonato cearense, que pela 43ª vez é comemorado pelo Leão de Aço. Nós vencemos em detalhe, bola parada. Hoje é um jogo que nós saímos um pouco da característica de jogo. Não fizemos um grande jogo hoje, porque um jogo de final às vezes nem sempre é tão bonito quanto um jogo de ponto corrido. Muda-se um pouco a estratégia. O adversário teve que se lançar à frente, nós não conseguimos tocar tanta bola. Então, hoje mudamos a maneira um pouquinho de jogar, mas conseguimos sair daqui com o título. Essa é a análise com relação a esses dois jogos finais. Mas, infelizmente, fora dos muros do estádio, a festa foi...